Ah tá, aqui é o setor de Kurakovsky. Não, não, perdão, desculpa. Desculpa, espectador, desculpa, Ricardo, desculpa a todos. Não é não, é o de Kupyansk. É o de Kupyansk. Olha só como é que os russos estão formando uma saliência. A gente já tá antevendo isso já tem um tempo. Olha só, ali pelo norte, os flancos de Sinkovka. Kupyansk tá logo ali, mais ou menos, a sudeste de Sinkovka, ou seja, um ataque pelo norte e estendendo esse ístimo aí de controle de área além do Rio Askol. Pra o quê? Pra ir cada vez mais formando uma saliência. Aí, dentro dessa saliência, vão imobilizar forças ucranianas que aí estão e, consequentemente, tentar ou chegar a Iziun, um que se progredir direto pra oeste vai chegar a Iziun ou fazer um cerco pelo norte e pelo sul de Kupyansk. Ou seja, o que eu quero dizer é que a perspectiva operacional no setor de Kupyansk pros russos, que tá sendo um tanto negligenciada nas análises, está evolutiva e altamente favorável taticamente aos russos. altamente favorável taticamente aos russos. Por quê? Pelo oeste, se seguir ali onde tá aquele círculo concêntrico, vai chegar em Iziun, importantíssimo tronco logístico. Aí, se mantiver os assaltos ali naquele outro círculo, mais ao norte, é a área onde tá Sinkovka, que é adjacente com Kupyansk. Isso daí acaba gerando o quê? Diluição das forças ucranianas. Complicando muito, muito, não só a logística, mas justamente as linhas de defesa. Aqui é o seguinte, esse mapinha é melhor, gostei mais dele, Rodolfo. Porque aqui dá pra ver o seguinte, você tem aqui, aqui você tem a elevação, isso aqui são elevações, né? Aqui tá bem mais alto, tá? E aqui você tem um curso d'água passando aqui, dá pra ver que tem um curso d'água. Aqui é assim, né? E aqui as elevações, então aqui são as alturas. Aqui tem outras alturas, tá dando pra ver, tem uma área mais verde escura, tem outras alturas aqui. Então isso aqui é um vale, né? Isso aqui é um vale. Provavelmente os russos virão por aqui, ó, pra tomar o vale, né? Por isso que eles estão vindo tanto pelo sul, quanto pelo norte, pra fazer isso. E você vai deixar isso aqui, isso aqui vai se tornar, o que a gente chama de caldeirão, né? Zona de matar, por aí. O que vocês quiserem nomear isso aqui, aqui tá com tendência a cerco, né? Você vai tanto pelo norte, quanto pelo sul, aproximando o vale, né? Provavelmente não tem posição defensiva por aqui, só vai ter posição, no caso, né? Seria a oeste, desse lado, ou perto da estrada, que seria a área mais interessante pra fazer. Cês tão vendo o cursor, galera? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver, Rodolfo? Cursou? Eu acho que eu não tô vendo esse cursor aqui não, cabrão. É que eu tô... Tá vendo não? Porque eu... Aqui... Porque eu consigo ver aqui... O senhor tá fazendo em cima da tela que tá o mapa. Da tela que tá o mapa. Não é no teu stream art. Você tá compartilhando o mapa... Isso, agora tá. Tá dando pra ver aqui? Agora tá. Cês tão vendo aqui, ó. Aqui é uma elevação. Aqui são elevações. Desse lado, né? Desse lado e desse lado. Então, isso aqui, ó. Que tá aqui no meio. O rio... Todo rio no meio, o quê? Ele é uma... Ele é um encontro de vertentes. Então, isso aqui é um vale. Então, o que eu tô falando, o quê? Eles vão manobrar por aqui, ó. Descer por aqui. Outros vão subir por aqui, pelo norte, né? Subir e vai tomando. Toda essa área aqui vai cair. Então, isso aqui vai se transformar num bolsão. Aí você que sabe. Pode chamar do que quiser. Bolsão, Caldeirão, Zona de Matar. Isso aqui é que é interessante. A manobra que tá se delineando é por aqui, ó. Eles vão tomar o vale. Por quê? É provável que as posições defensivas estejam perto da estrada, né? Ou em cima dela, né? O que eu quero dizer é em cima, na altura, logo imediatamente. A oeste, né? Porque o resto tá aqui no rio. Então, você não faz posição perto da margem. Tá entendendo? Aqui deve ter ponte. Pelo menos uma ponte tá dando pra identificar aqui. Eu não sei esse nome russo aqui. Eu tô apontando, né? Pra esse nome russo. Deve tá aqui a ponte. Porque aqui você tem uma... Aqui embaixo você não tá vendo ponte. Não tá. Deve ter. Com certeza. Mas a manobra é aqui, ó. Vem por aqui. A outra desce aqui. Essa área aqui. Posso estar muito enganada. Mas com isso, isso aqui deve ser um alagadiço. Deve ter alagadiços aqui. Toda essa região deve ter alagadiço. E aí a coisa vem por aqui. Eles vão caminhar por aqui. E vão, provavelmente, fazer alguma manobra pra entrar nessa... Que aqui, normalmente, vocês estão vendo... Tem aberturas, né? Pequenos vales, né? Entre uma entrada e outra. A gente chamaria aqui na América do Sul... Chama-se nudo, né? Passagem, nudos... Tá, é por aqui assim. Eu acho que ficou legal. Esse mapa aqui, Rodolfo, bom pra caramba, hein? Meus parabéns, meu amigo. Meus parabéns. Ah, que bom. Fico feliz. Beijo.